Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e olha só, hoje estamos trazendo um grande especial do nosso querido Vichy Beats e é o especial da nossa melhor tripulação que existe, Piseiro dos Mugiwaras, a tripulação do Luffy e eu tô muito ansioso, sabe por quê? Porque nós estamos nesse som. Exatamente, a Luana vai cantar. Pela primeira vez vocês verão a Luana fazendo um feat em uma música. E já de antemão... Pela segunda, na verdade. É, já de antemão, eu sei que muita gente vai perguntar, ah, a Luana vai entrar pra cena aqui? Não, não, eu acho que ainda não tô preparada pra isso. Eu gosto de, assim, entrar em feat, sabe? Do nada, assim, apareço o nome, meu nome lá. Como uma convidada especial. É, mas eu acho que ainda não tô preparada, assim, pra cantar sozinha, ter minhas músicas, até porque eu sou péssima em letra, gente. Sim, quem me ajudou a fazer a letra foi o Ju. Eu só gosto de receber lá a letrinha e cantar, sabe? Eu gosto de criar o flow e tal, só que letra, ó, embaçada. Vamos conferir, são 10 participantes nesse som. Deixa eu até ver na descrição aqui quem está. Uma tropa, hein? Tem uma grande tripulação aqui, hein? E, ó, quem fez o instrumental foi o nosso querido Lairton Teclas. Mas ele manda muito na instrumental. Uh, ele é muito bom, velho. Tanto é que eu até falei pro Beat Beats, eu falei, mano, você precisa fixar esse cara no seu canal, cara. Porque ele manda muito. Quando o assunto é piseiro, é esse tipo de... Forrozinho. É, um forrozinho, esse tipo de instrumental, ele é muito bom, mano, Lairton, velho. E a edição foi pelo Beat Beats, Riato e Ninja Raps, beleza? Isso aí. Então, sem enrolação, vamos conferir esse som que eu estou muito ansioso. Bora! A rocha, a rocha. Esse beat é muito bom, cara. Eu amei esse beat. Só na pisadinha. Desde quando era menorzinho, eu já queria navegar. Monta a minha tribo e vou pensar em conquistar. Vou manter minha promessa aqui, um rei vou nem tornar. Junto da minha tribo, chamada Mogiwara. Mogi, assisti com a dança cara e hoje é que ser que caiu. É a topa dos Mogiwara indo de norte ao sul. Setenta marchas e desperta a minha força vai além. Ano fito, chapéu de palha indo de zero a cedo. Meu braço estiga e vai, estiga e vai. Acabo com um croco de lua, chapéu de palha cara. Meu braço estiga e vai, estiga e vai. Eu ouvi um pouquinho dessa parte na hora que eu cantei. Acabo com um croco de lua, chapéu de palha cara. Foi a única parte que eu ouvi. Onde é que fica a direção do Danville mesmo? A direção. Onde é que fica a direção do Danville mesmo? Onde é que fica a direção do Danville mesmo? Um croco de lua, chapéu de palha cara. Ele é um croco de lua, chapéu de palhação. Refrão! A gente ajudou no refrão, tá vendo? Mugiwara! 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 Navegadora desse mal Vou ajudar o Hopi se encontrar Eu era conhecida como ladra Agora faço parte do bando dos Mugiwara Vamos navegar Junto com o bando Hopi se encontrar Em alto mar Guiada pelas nuvens o mundo vou explorar Muito bom! Eles mudaram um pouco da batida Second Jura? Jura! 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 Sim. Nossa... Queima a bandeira do governo mundial. Com todas as mãos na cama nós iremos até o fim. Somos um bravo guerreiro do mar, do mar, do mar. Mentira a verdade é ser a... Pois eu sou o rei no mar. Menos de esgrafa-dorado o mar. Pode ser igual com a Hanna-Hanna no Mi Direto de Ohara A mais bela flor também pode te destruir Quero viver pra sempre navegar Não mexa com meus nakamas Mugiwaras dominando Atomar Niko-Rome é o maior pirata Ela não entende minha origem porque eu sou filho do mar Tô com minha tripulação e junto vamos navegar Já falei pro capitão, a vez se vamos encontrar E todo esse preconceito nunca mais quero passar Hey big mom, agora sorry mom Não faço parte do seu bando, agora eu tô com no... Sorry mom No ar do sol, eu adoro no coração Agora eu vou atrás da nordestina do peitão Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah Ah, que legal Muito bom isso mesmo pra um cara E em busca desses sonhos fazemos a caminhar Contra tudo e contra todos nós somos os Mugiwaras Acabou Perfeito, mano Nossa, todo mundo mandou muito bem, cara Que som foda Que piseiro incrível Eu acho que agora, no momento, na minha opinião É o melhor piseiro do Beat Beats Foi o que eu mais gostei Não porque tem eu e ela É porque tem muita gente Tem muitas vibes diferentes E ficou muito bom Muitas vozes, muitos flows E essa batida do Lairton ficou muito incrível, velho Gostei bastante E também, né, porque One Piece é o nosso anime favorito Então, também já ganha mais um pouquinho de... Qualquer música do One Piece já... Já acelera o coração Então É... Esse refrão ficou incrível Todo mundo ali junto Gritando Mugiwaras Ficou muito bom Bem mixado Inclusive, quem fez essa mix aí Foi o... O próprio Beat Beats Ah, da hora, mano Gostei Top Ah, eu percebi que na parte da Lairtona minha A batida meio que mudou um pouco Porque quando ele mandou na... Na... Guia Era uma batida padrão Depois ele falou que ia dar uma lapidada Na produção final E deu pra ver que a batida ficou um pouquinho diferente O Beat manda muito, então Na Mix e Master, hein É, então Eu gostei E a thumbnail eu curti bastante Foi o Explosord que fez Ficou da hora Ficou top, hein Parabéns ao Explosord Ai, agora que eu vi aqui, ó Hum... Ai, Beat, solta aquela, vai Bem no cantinho aqui da thumb Hum, tá escrito ali Pode ir Ai, que engraçado Bom, galera, então é isso Lembrando que o link está na descrição Vamos lá dar aquela fortalecida Vamos fazer, se fizerem pegar um milhão Porque merece Merece um milhão Se as outras pegou lá Trezentos, quatrocentos mil Essa merece um milhão, mano Com certeza Vamos divulgar aí Todo mundo amassou E é isso Tamo junto Tchau O que é que não se rende a nada Mukiwara É que é da bandeira pirata Mukiwara 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 Navegadora desse mal Me vão ajudar o corpo em se encontrar Eu era